Deu ruim pra alguns deputados bolsonaristas, aqueles bem puxa-sacos que ficam adulando o Bolsonaro até hoje na Câmara, mas que quando chegou na hora de subnutriu foram barrados. Tem uma lista aqui de uns seis deputados que são da pior qualidade, né, e que foram barrados aí, ainda levaram pro chão de orelha do Malafaia, dizendo que eles queriam aparecer, que eles estavam tumultuando. Vamos à lista aqui da pipoca, tá? Osma Terra, que vivia puxando o saco do Bolsonaro na época da Covid. Júlia Zanatta, extremista de Santa Catarina. Bia Kicis, daqui de Brasília, outra que puxa-se, tiraram uma foto que o Bolsonaro lá tá lá segurando, né? A Carla Zambelli, né, que saiu aí armada, acho que foi no segundo turno das eleições, querendo atirar nas pessoas, né? E o Ricardo Salles, ex-ministro da agricultura, que empurra agrotóxico nos outros, mas só consome produto orgânico. Essa galera tava ali, né, tentando tirar um proveito da movimentação, mas foi barrado. E o Malafaia soltou o verbo, dizendo que eles estavam atrapalhando e tumultuando. Bolsonaro, pessoal, ele é só ele, ele não aceita dividir os holofotes com ninguém. Só aceita o Malafaia porque o Malafaia tem uma grande representatividade no segmento evangélico, né? Mas de resto, é só ele que quer aparecer. Acho até que ele vai querer ficar sozinho numa cela, sem querer dividir com ninguém. Então essa galera aí que puxa saco recebeu o troco do Bolsonaro e a sua eterna ingratidão. Então deixa aqui a sua risada, deixa aqui o seu comentário, porque é muito bom quando a gente vê que eles estão brigando entre si, né? Essa é uma aproximação de conivência, só quando traz resultado pra eles, eles se juntam ali. E aí pegaram uma bronca. Teve aquela história do Marcos Duval, né, que ficou pulando, parece um gafanhotinho, né, pra poder aparecer. Então deixa a sua risada aí pra essa galera que puxa diariamente o saco do Bolsonaro, mas que na hora de aparecer o Bolsonaro não quer. Por que será que o Bolsonaro não quer aparecer com esses ex-deputados, ex-ministros? Será que eles não são mais os preferidos de Bolsonaro? O que será que aconteceu? Racha? O que será que tá por trás dessa rejeição a esse bando de puxa saco? Deixa teu comentário aí pra gente saber a tua impressão. Qualquer coisa, compartilha, curte e comenta aqui pra gente saber como é que a nossa mensagem tá chegando pra você. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.